Ah, Ale, mas a descrição, eu vi que também eu tenho que botar hashtag no final, que eu tenho que botar tags e escrever um monte de coisa, que eu tenho que fazer no mercado livre. A sua descrição, ela não é enviada ao Google, tá bom? Então, se você buscar qualquer coisa, vou usar o exemplo do controle, tá? Controle de ar-condicionado Springer, lá no Google. Ele não vai mandar o cara direto para o teu anúncio. Ele vai mandar a pessoa que está buscando aquilo para um resultado de busca, controle de ar-condicionado Springer. E ali vão estar os anúncios. Por quê? O mercado livre tem um dos melhores posicionamentos orgânicos de todos os sites. Eles começaram lá atrás. Eles foram os primeiros a comprar a palavra-chave do Google, numa época que era até diferente, lá em 2001. Essa é até uma história legal, depois eu conto mais. Eles foram os primeiros lá atrás. Então, assim, eles não vão deixar correr o risco de acabar o estoque da GE. A GE nunca mais vendeu isso daqui. E eles perderem aquela posição. Então, não indexa. Não faz referência para a sua busca. Então, dentro do mercado livre, não vai fazer diferença você escrever um monte de coisa na sua descrição. Os três campos que fazem diferença, a gente já falou. Título, ficha técnica e variação. Então, o que vai ter na minha descrição, Alê? Eu vou começar dizendo que eu sou uma loja, tenho 10 anos? Não. Ninguém vai comprar porque você é uma loja e você tem 10 anos. Esse é o último fator. Isso aqui fica no final da tua descrição. O teu primeiro parágrafo também não é se ele vai com duas pilhas, se ele não vai, se ele acende a luzinha, se ele não acende. Não é isso. A primeira... Primeiro parágrafo é qual o problema que o meu produto resolve? Porque as pessoas compram aquilo pelo problema. Então, não adianta nada você fazer falando lá da artrite, da artrose. E aí, quando você chega no seu... A pessoa chega no seu anúncio e você está falando Nossa, a marca tem 10 anos de mercado. Não, não. Eu não quero saber primeiro se você tem 10 anos. Eu quero saber se você vai tirar a minha dor do joelho. Se você colocar especial, Alba, Alba, então é por causa disso. Legal. Composto técnico está aqui. E nossa marca tem 10 anos. Nós somos plátino. Nosso termômetro é verde. E tal, tal, tal. Porque, de novo, a descrição, ela tem o critério de convencer também. Assim como as demais fotos. Então, tudo que pode gerar dúvida no teu cliente tem que estar na tua descrição. Mesmo que, sei lá, 10% leia tudo. Quem quer comprar, lê. Quem tem dúvida, lê. E no Mercado Livre tem as perguntas. Então, quando começar a chegar muita pergunta, complementa a tua descrição. Porque provavelmente está faltando aquela informação na tua descrição. E, às vezes, ela está mandando... Às vezes, não. Com certeza, tá? Ela está mandando para mim. Ela está mandando para a Gé. Ela está mandando para o Adolfo. Está mandando para o Augusto. Está mandando para o Ricardo. Ela está mandando a mesma pergunta para todo mundo. Eu, por exemplo, dou Ctrl-C, Ctrl-V, abro um monte de abre e vou colando. O primeiro cara que me responder e me der a certeza daquela compra, eu vou comprar. Então, assim, às vezes, você está perdendo uma venda. Para o Mercado Livre isso é ruim. Porque a pessoa entra no teu anúncio, fica um pouquinho, sai, vai procurar outro ali dentro. Diminui a tua conversão. Você passa a ter visita e não ter conversão. Então, esse é um critério muito importante nas fases de descrição. É, a gente sempre fala sobre pergunta, né? A gente sempre acaba entrando nesse aspecto porque o quanto é importante isso, né? E eu lembro de uma situação específica que eu estava atrás de uma peça para o meu carro e eu saí nos anúncios fazendo a mesma pergunta para todo mundo. E o primeiro que me respondeu e me deu certeza que a peça ia servir no meu carro, eu falei, ó, sim, a peça vai servir no seu carro. Se a peça não servir no seu carro, você pede a devolução. Porque é a garantia da nossa loja que vai dar certo, que vai funcionar. Qualquer coisa, se você tiver algum problema, pode mandar a peça de volta para a gente que a gente realiza o estorno para você. Pronto. Acabou. Vendeu. Os outros responderam três, quatro, cinco dias depois da pergunta que eu tinha feito e aí a peça já tinha chegado, já estava no meu carro, já tinha resolvido todo o problema e a pessoa ainda estava respondendo minha mensagem. Então, isso é um ponto fundamental e, como o Alê disse, é a principal fonte de conteúdo para você ter ideia para complementar a descrição, né? São ali as dúvidas que as pessoas ficaram mesmo lendo o seu anúncio. É isso. Isso daí é muito importante, tá? Então, a Jé trouxe um ponto legal aqui, né? Ela falou de peça de carro. Muita gente trava o título com um ano daquela peça de carro. Só que, conforme os anos passam, os carros novos vão ficando antigos e as pessoas também buscam aquilo. E muitas vezes não é a mesma peça. E aí, às vezes, você vai ter um anúncio com mil vendas, só que ele está travado lá no Gurgel 78 a 82. Aí você fala, o Gurgel não vai existir. Deixa eu pegar o Gol. Você está travado no Gol 2001 a 2006. Só que agora as pessoas já não estão mais comprando peça para o 2001, 2006, tanto quanto estão comprando para o 2014 e a 2018. E aí você não consegue mudar, porque você travou o teu título. Se tivesse na ficha técnica 2014, 2015, 2016, você conseguiria alterar, só colocar ali dentro na ficha técnica e aproveitar aquele anúncio. Porque o mercado livre gosta que você acumule venda nos anúncios, para você ter mais relevância, que você faça a venda constante. Então, importante. Descrição, pergunta. A Jair trouxe um ponto de pergunta. A gente já fez vários aspectos de pesquisa. Tem nicho que as pessoas são mais imediatistas e perguntam muito mais e querem uma resposta muito mais rápida. Tem nicho que as pessoas quase não perguntam. Então, a gente atendeu cliente que tinha 3 mil perguntas por dia e cliente que tem duas perguntas por dia. E o cara, quer dizer que ele vende mais ou não, quer dizer que às vezes ou está muito claro ou não gera tanta dúvida, como uma peça de carro. Que eu falo, puto, o meu modelo é versão série 3. E a pessoa fala, nossa, tem o série 2 e o série 3 no mesmo ano, alguma coisa pode acontecer. Então, a pergunta, eu sugiro que você teste, mas responda a cada uma hora. Você põe um cronômetro aí, a cada uma hora vai estar lá, pergunta. Então, você sai e responde a pergunta. Por que também não toda hora? E aí é só uma recomendação minha. Se você não tiver alguém dedicado só a isso, a mensagem, pergunta e tudo mais, e quando a gente começa, a gente está, cara, fazendo tudo, né? Assoviando, chupando cana, rodando pratinho, empacotando, faturando, pós-venda, financeiro, tudo ali dentro. Se você parar a cada dois minutos para responder uma pergunta que entrou, você não vai trabalhar. Porque a gente demora 28 minutos em um estudo científico para voltar o foco total de uma tarefa. Então, se eu demoro 28 minutos, cara, já era. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo ficar hiperfocado, a não ser que você tenha algum outro diferencial em você. Mas por cinco horas, você não vai ficar hiperfocado. Você precisa dar aquela descansada. Então, cara, a cada uma hora levanta, pega um café, vai no banheiro, vai lá, pega ali, volta, responde as perguntas. Matou as perguntas e você vai puxando, tá? Então, a pergunta, ela é importante. É um artifício dentro do mercado livre, né? Você consegue deixar algumas coisas pré-montadas para ser mais rápido, consegue pôr no anúncio e melhorando ele ali diretamente, criar um novo anúncio que atenda aquilo se tiver demanda e tudo mais. Show! De novo, estou buscando conversão, tá? O mercado livre quer conversão. Próximo fator dentro do nosso anúncio. Quando a gente tem 10 vendas ainda, a gente não tem muito disso. Mas é legal você estimular o seu cliente a avaliar o produto que ele gostou. Porque isso também é um critério que vai te ajudar a vender mais. O mercado livre não posiciona quem tem mais avaliações, tá bom? Mas nós, compradores, lembrando que todo mundo é um comprador, a gente olha para as avaliações. Então, é uma coisa que pouca gente no mercado incentiva e você pode incentivar através de um folder dentro da sua compra pedindo isso. Você pode mandar uma mensagem para ele pós-compra pedindo isso também. Então, isso daí é super legal, tá? E se você tiver uma avaliação ruim, porque normalmente quem lembra de avaliação é avaliar. É quem está bravo. Ninguém que está feliz avalia. Se eu entrar aqui agora no meu mercado livre, eu acho que tem, sei lá, as últimas 20 compras. A Luana compra muito também. Tipo assim, cara, eu não avaliei, porque eu nem lembro de entrar ali nas compras para avaliar. Agora, se eu tivesse tido um produto... Chegou o produto, já era, né? Acabou, né? Acabou a compra. Então, tipo, cara, pode levar um lembrete legal dentro da sua caixa, falar o quanto isso é importante. Ali, tive uma avaliação ruim. Puta, eu tenho 100 avaliações boas e uma ruim. Ali dentro, o que você faz? Você tira uma foto, um print da sua tela ali, recorta as boas e traz para a sua foto. Porque se na foto, conforme a gente vai passando as fotos ali, as 10 fotos no produto, e ela chegar e ver uma avaliação boa, talvez ela nem vá lá nas avaliações, que às vezes a primeira avaliação está vindo a ruim. Então, a avaliação é um ponto importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.